Oi gente, hoje é dia 1º de fevereiro e o JTT Regional do Extremo Oeste de Santa Catarina traz mais informações importantes para você. Esse é o Jornalismo Independente e de Qualidade. Começa agora o JTT, Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. 3 mil assinaturas serão entregues ao Poder Público de São Miguel do Oeste contestando a implantação do horário livre no comércio. No Culturaria de hoje, teatro, música e poesia na Caravana Nacional de Luta Camponesa. O capital vai falar, vai trabalhar, mas sem se aposentar. Vai trabalhar. Entidades se organizam para barrar a privatização da Eletro Sul. Festa da Semente Crioula em Seberi discute democracia e os ataques contra a previdência dos trabalhadores e trabalhadoras. O Sindicato dos Empregados do Comércio do Extremo Oeste de Santa Catarina reuniu mais de 3 mil assinaturas de trabalhadores e trabalhadoras contrários à implantação do horário livre no comércio de São Miguel do Oeste. No ano passado, vereadores da cidade foram contestados pelos trabalhadores que pautaram uma audiência pública para discutir o tema com a comunidade. Confira na reportagem. Aqui em São Miguel, especificamente, nós tivemos essa questão do projeto do horário livre que entrou na Câmara de Vereadores e após uma discussão com as partes interessadas e com a sociedade de São Miguel, os vereadores retiraram o projeto da pauta da Câmara de Vereadores. com a proposição de, no ano de 2018, estar aprofundando esse debate. Então, nesse processo todo, aconteceram várias discussões, inclusive foi realizado um abaixo-assinado pelos trabalhadores e empresários aqui do município se posicionando contrários ao projeto 0123, na época, retirado da pauta, devido que nós não temos uma estrutura em São Miguel do Oeste para estar investindo num horário livre e também não temos um fluxo de clientes que comporte o atendimento até as 22 horas. E é importante também ressaltar que essa discussão sobre o projeto do horário livre ele fortaleceu a luta e a união dos trabalhadores e também dos empregadores do nosso município. Entidades se organizam para barrar a privatização da Eletro-Sul. O tema está diretamente ligado ao desmonte do Estado brasileiro junto com a Eletrobras. Quem traz as informações é a jornalista Caroline Dallagnol, de Florianópolis. Oi Cláudia, os trabalhadores e trabalhadoras da Eletro-Sul denunciam manobras de privatização que têm ocorrido dentro da estatal. Janaína Machado e Mayara Santos estiveram no ato do dia 19, que foi uma assembleia dentro da estatal, e elas conversaram com os trabalhadores. O processo de privatização tem sido discutido desde o ano passado, quando Michel Temer falou em privatizar a Eletrobras até a metade de 2018. Hoje, essa assembleia foi convocada com o intuito único e exclusivo de debater alterações estatutárias por determinação da holding em Eletrobras. São alterações estatutárias que estão preparando a empresa para o processo de privatização. Diante da situação colocada, a resistência por parte da Eletrobras, por fim decidiu acatar um meio termo, não suspendeu por completo a assembleia. É como se ela continuasse acontecendo no dia 31. A Eletrobras é a maior empresa de energia da América Latina e a décima maior do mundo. A energia elétrica é uma riqueza, um bem público muito importante para qualquer país, para o desenvolvimento de qualquer país. E, obviamente, tem muita gente de olho nisso, conglomerados econômicos que querem tomar conta disso. Toda nação brasileira vai sofrer prejuízo, porque a energia vai ficar mais cara e só vai ter acesso a quem tem dinheiro. A Eletrobras teve a frente no projeto Luz para Todos, onde levou energia elétrica para milhões de famílias. Assim como a Eletrobras tem o projeto Hortas Comunitárias, onde ele permite que as populações que moram nas imediações de suas linhas de transmissão possam cultivar hortas. Tem um projeto Casa Aberta, onde a Eletrobras abre as suas portas para as crianças dos colégios, para virem aqui ter um dia diferente, ter um conhecimento da energia elétrica. Então, esse é o papel realmente da empresa pública, por isso que a gente defende a empresa pública. Depois do intervalo, a gente mostra quais foram os temas discutidos durante a festa da Semente Crioula em Seberia, no Rio Grande do Sul. A gente volta daqui a pouquinho. Voltamos já com o JTT. Eu escolhi ser desacato. Eu e você escolhemos ser desacato. Nós todos e todas somos desacato. Com o seu apoio. Aseguramos fontes de trabalho. E você garante a outra informação. Com o seu apoio. Dez anos de jornalismo serão 20. Para poder vencer a cultura da mentira. Precisamos de várias gerações bem informadas. Com o seu apoio. Eu sou livre para informar o que interessa. Aos trabalhadores e trabalhadoras. Com o seu apoio, a gente amplia os serviços. E melhora muito mais a qualidade. Com apenas 10, 20, 50 reais ou o que você puder. Você contribui para garantir a mídia dos trabalhadores. Desacato. Dez anos. Sonhamos juntos. Sonhamos livres. Estamos de volta com o JTT. No domingo, dia 28. O Movimento dos Pequenos Agricultores. Realizou a quarta edição da festa das sementes crioulas. Em Severino, Rio Grande do Sul. Entre os temas discutidos. Estavam a defesa da democracia. E sobre a reforma da previdência. A matéria do jornalista Marcos Corbari. Nós estamos num momento muito delicado e muito complicado da história do nosso país. Talvez um dos mais complicados ao longo de toda a história do país. Tem aí por aí uma PEC querendo dizer que a semente tem que ser de proteção das empresas privadas. Isso tira a autonomia dos camponeses e camponeiras pelo Brasil. E para o MPA, a semente é um patrimônio do povo a serviço da humanidade. Sem semente, camponês não produz, camponês não alimenta, camponês não fica na terra. E por isso celebrar a semente, celebrar a nossa colheta, celebrar a nossa resistência, a nossa capacidade de produção é uma tarefa histórica de cada camponês. Então essa festa tem esse sentido do celebrar aquilo que é tão essencial para a vida de um camponês, que é as sementes, as sementes criulas. Então que esse ano de 2018 seja um ano da gente cumprir bem a nossa tarefa enquanto camponês. Que a gente não tolere a perca do PAA, a perca da moradia camponesa, a perca da previdência, que é isso que eles querem fazer, tirar totalmente de nós, a reforma trabalhista que estão fazendo. O que está em jogo nesse momento na história brasileira é muito mais do que uma briga de um partido contra o outro. É uma briga de classe. Ou o Brasil vai dar uma guinada ainda mais forte para o lado da burguesia nacional, o golpe vai continuar tirando o direito do povo, independente do partido político, ou nós, unidos, conseguiramos freá-los. O Culturaria de hoje traz o trabalho de jovens que fazem parte da Caravana Nacional de Luta Camponesa. Eles têm como público homens, mulheres, crianças e jovens que vivem no campo, com quem realizam oficinas de teatro e batucada. Em forma de poesia, que retirei da memória, falo num grupo de jovens com base na nossa história. Pois essa turma bacana, formou uma caravana, rodando de mundo afora. Esse povo tem vitória e muito mais a alcançar. Agitação e propaganda espalham em todo lugar, todos com muito talento, como como o movimento, chamado MPA. Esse povo é diferente, pois aqui está presente gente do Brasil inteiro. Sem mudar o nosso plano, nós temos uma missão, de chegarmos nos lugares e passar informação, falando a verdade pura, e explicar a conjuntura que vive a nossa nação. Mostrando à população, por onde a gente passar, que o povo trabalhador tem muito o que conquistar. Basta todos perceber que o povo tem o poder, só falta saber usar. Aqui vou finalizar de uma forma bem real, deixando bem explicado o princípio especial, pois declamei sem receio de onde é e para que veio a caravana nacional. O capital vai falar, vai trabalhar, mas sem se aposentar. Já tenho 25 anos de contribuição, preciso me aposentar. Vai ser um fogo mesmo. Agora só com 49 anos de contribuição. No Brasil, o camponês e a camponesa têm expectativa de vida de 67 anos. Se ele se aposenta com 65, quantos anos resta para aproveitar? O JTT vai ficando por aqui agradecendo a sua companhia. Quer participar deste programa? Então mande seu e-mail para jtt.desacato.info. Nos siga nas redes sociais e compartilhe a outra informação. A gente se vê semana que vem. Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho